É um prazer ter vocês hoje aqui, você também que está nos assistindo, é um prazer ter você conosco, a grande alegria, hoje é a segunda mensagem da série Crente e Descrente, são quatro mensagens, então não perde essa série, qual a proposta da série? É que a vida cristã, ser crente é uma vida de descobertas, é uma vida de novidade, é uma vida de estar sempre se renovando e cheio de esperança e de alegria. No entanto, a gente percebe que alguns crentes vivem como se fossem descrentes. Descrentes deles próprios, descrentes de dias melhores, descrentes das outras pessoas, a mente está corrompida e só consegue ver problema, dificuldade, erros e maldade em tudo e em todos. Essa série, ela quer resgatar em você a sua fé, a sua esperança, que você seja cheio de fé e de esperança nas palavras de Deus. Essa é a proposta dessa série. E o título da mensagem de hoje é Dias Melhores. E aí eu queria falar para vocês o seguinte, eu lembro que, quando é que você gosta de dormir bastante? Geralmente quando a gente está bem cansado. Eu lembro quando eu acabei o namoro com a minha atual esposa, hoje, mas eu acabei o namoro, na primeira vez que a gente acabou o namoro, uma coisa que eu queria fazer era dormir. Por quê? Dormir alivia as dores. Eu sou crente, eu não bebo. Então, algumas pessoas preferem beber quando estão com algum problema, para esquecer os problemas. Como crente, a melhor coisa a fazer, então, é dormir. Então, uma das coisas que eu queria fazer, depois que cumpria meus trabalhos, minhas tarefas diárias do trabalho, era chegar em casa e dormir para esquecer o problema, esquecer aquela angústia. E isso acontece com muitos de nós também. Você, às vezes, está muito preocupado, está muito ansioso, está muito cansado, está aquilo pesando sobre você. O que você mais deseja, então, é dormir. Porque dormir traz um alívio, você consegue esquecer. E isso acontece com muitas pessoas que geram nela tal ponto que algumas pessoas têm dificuldade de sair da cama. Porque elas ficam pensando, se eu sair da cama, os problemas estão aí fora, estão querendo me pegar, então, eu quero ficar deitado e dormindo e para esquecer meus problemas. Então, dormir e descansar é uma das estratégias que as pessoas usam para aliviar suas dores, aliviar sua pressão. Às vezes, a pressão é tão grande que começa a consumir sua energia, consumir seu esforço, que você só resta a querer dormir. Porque você está muito cansado, foi sugado as suas energias. Então, a melhor solução para você, então, é dormir. E dormir, além da conta. Então, você fica muito adormecido. Quando a gente olha também hoje para o mundo de hoje, a gente vê muitas dificuldades e muitos problemas. Se você chega no seu trabalho, você vai ver pessoas falando dos problemas que aconteceram. Chega na escola, quando as pessoas abrem a boca para falar com você, é falar de dificuldades e problemas. Se você está no ônibus, você vai ouvir também as pessoas falando e reclamando das situações, das dificuldades que elas encontram no dia a dia e reclamando. Onde você for, em geral, as pessoas estão sempre reclamando e sempre falando. E a sensação que você vai tendo dia a dia, de você tanto ouvir essas coisas, é que, de fato, o mundo está de mal a pior. Quando você assiste jornais, você toma um banho de informação e, ao mesmo tempo, um banho de água fria, dizendo para você que o mundo está ficando pior e que só tem violência em todos os lados. Então, você, mesmo como crente, a sua fé começa a ser prejudicada e abalada com isso e você começa a imaginar que o mundo está ficando pior e que não há, de fato, esperança. E aí, às vezes, você conta com o irmão, é, irmão, a vida está tão difícil, o mundo está tão difícil, está tão ruim, é tanta violência. E quando você vê na igreja também e você começa a ouvir alguns crentes falando um do outro e começando a falar dos problemas um do outro, falando do outro e dizendo que na igreja também tem fofoca, na igreja tem confusões, na igreja tem isso e tem aqui. Ah, por que fulano tal falou isso de mim? Por que fulano tal disse isso? Por que fulano tal é assim? E aí, no viver da igreja, você começa a ver também pessoas falando uma da outra e pessoas criticando e falando mal das pessoas. Então, você fica assustado e você começa a dizer assim, que mundo é esse que estou vivendo e, de fato, o mundo está terrível, o mundo está pior. Parece que está ficando noite. E aí, alguns falam assim, ah, irmão, porque as trevas estão reinando e o amor de muitos também estão esfriando, porque acontecerá que nos finais dos tempos o amor de quase todos esfriará e está ficando escuro e a noite está ficando muito trevoso. Na escola é trevas, no trabalho é trevas, no trânsito é trevas, na igreja também é trevas. A noite está ficando escura. E a sensação que você tem é que vai alta a noite. A noite está muito alta, não apenas começou a escurecer, mas a coisa está ficando muito preta, muito escura. O que é a melhor coisa a fazer quando anoitece? Uma das melhores coisas quando anoitece é dormir. Uma das melhores coisas quando acontece, quando a coisa está ficando muito ruim, com dificuldade, o que você quer é dormir. Dentro disso que você vê dentro do seu trabalho as coisas acontecendo, o seu interesse é, eu vou ignorar isso e vou dormir. Ah, na igreja está tendo isso também, então a melhor coisa a fazer é dormir e esquecer todos esses problemas. E aí você começa a querer entrar no sistema de adormecer para aliviar as suas dores. E isso está bem escrito lá em Romanos. E durante a noite também tem uma coisa peculiar. Durante o dia as pessoas parecem ser inormais, mas durante a noite as pessoas parecem que se transformam. As pessoas colocam às vezes o pior que elas têm dentro de si para fora. E você também de tanto ver as pessoas se envolvendo com corrupção, com fofoca, com intrigas, que você desiste de querer viver uma vida cristã e você começa a viver como uma pessoa também descrente. Porque você não sente mais esperança, não sente mais a razão de ser alguém fervoroso, cheio de fé, porque você só vê pessoas vivendo o que não é correto. A sua mente começa a ser corrompida e você também passa a viver, a ver e a viver maldade em todas as coisas e todas as pessoas. E você também começa a entrar na onda de falar mal das pessoas e também ser corrupto, porque não adianta eu ser o correto e ser o certo na escola quando todo mundo está filando e está fazendo o que é errado na escola. E só eu sou diferente. Então é melhor ser como todo mundo é descrente. Porque a minha mente começa a ser corrompida e eu começo a perceber que não vale a pena fazer o que todo mundo está fazendo. Ou melhor, é melhor fazer o que todo mundo está fazendo, porque já vai alta a noite. Mas aí existe um segredo. Para quem é crente, e baseado lá em Romanos capítulo 13, fala assim, vai alta a noite. Isso é um fato. A gente não pode negar que as coisas estão piores, que muitas coisas estão ruins. Mas se vai alta a noite, há um sinal de que o dia está chegando. Se está escurecendo muito, é porque está mais perto do amanhecer. E é isso, e essa palavra de fé, que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, Ele desperta os cristãos, dizendo, é verdade que vai alta a noite, mas vem chegando o dia. Fala assim no versículo 12 do capítulo 3. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Ou seja, a medida que escurece é porque o dia está chegando. Vai alta a noite. É bem verdade do que você está presenciando, mas perceba que o dia está chegando. E isso faz diferença, sim, na sua vida. Porque em vez de você permanecer dormindo, você que sabe o tempo, é hora de despertar do sono. É hora de você acordar e perceber, o dia está chegando. Vai alta a noite, mas eu não tenho nada a ver com a noite. Eu não sou filho das trevas, eu sou filho da luz. Eu tenho a luz de Deus dentro de mim e eu também sou luz. A medida que escurece, isso é uma oportunidade para eu viver como filho da luz. E não me envolver com as coisas das trevas, não me envolver com ciúmes, com intrigas e com brigas. Mas me envolver com aquilo que é vida, com aquilo que é luz. Porque eu sou filho da luz e todos esses sinais que eu estou vendo, são sinais que estão apontando para o dia que está chegando. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Por isso nós que sabemos qual é o tempo, é hora de despertar do sono. E viver como filhos da luz. Se as pessoas querem viver como trevas, se as pessoas querem ser amigos do mal, nós preferimos detestar o mal e amar o bem. Se as pessoas querem causar intriga e querem causar vingança, nós preferimos tomar o caminho do perdão e do amor, do caminho da luz. Nós preferimos nos revestir e usar as armas da luz, porque nós somos filhos da luz. Isso está bem claro aqui em Romanos 13 que diz assim. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertar-lhes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Você está vendo que a noite está escura. É hora de despertar do sono e viver como filhos da luz. Porque você é da luz. E aí, imagine você tomando essa decisão de se apossar das armas da luz, mesmo vivendo no ambiente de trevas. Mesmo o seu trabalho sendo no ambiente de trevas, ou até mesmo o ambiente familiar seu seja carregado. O ambiente da igreja seja aparentemente de trevas. Você prefere tomar o caminho da luz. E aí, se você quer, mesmo sendo ciente de que vai alta a noite, se você também quer acordar, e se você quer se revestir das armas da luz, eu quero convidar você a ficar em pé e ler comigo o que vai ser colocado aqui agora, na projeção, para você assumir que você é alguém que está acordado, que você é alguém que está com a mente atenta. A sua mente não está dormindo. O tempo todo você está atento, porque você já acordou e você quer viver como filhos da luz. Se assim é, quero convidar todos vocês agora a ler comigo, você também que está em casa. Leia comigo e fale em voz alta, porque você é filho da luz. Você mesmo vivendo em dias trevosos, você sabe que o dia está chegando, a noite está trevosa, mas o dia está chegando, e você quer se unir a esse grupo de pessoas que tem se despertado e tem vivido isso. Vamos ler juntos então? O meu amor, seja sem hipocrisia. Odeio o mal e me apego ao bem. Solta sua voz comigo. Amo uns aos outros com amor fraternal. Quanto a honra, dou sempre preferência aos outros. Continuando. Quanto ao zelo, não sou preguiçoso. Sou fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Alegro-me na esperança. Sou paciente na tribulação e persevero na oração. Ajudo a suprir as necessidades dos santos. Pratico a hospitalidade. Abençoo aqueles que me perseguem. Abençoo e não amaldiçoo. Alegro-me com os que se alegra e choro com os que choram. Tenho o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de ser orgulhoso, sou solidário com os humildes. Não sou sábio aos meus próprios olhos. Eu não pago a ninguém, mal por mal. Eu procuro fazer o bem diante de todos. E quando possível, no que depender de mim, vivo em paz com todas as pessoas. Não faço a justiça com as próprias mãos. Mas dou lugar à ira de Deus. Pois está escrito. A mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Faço o contrário. Se o meu inimigo tiver fome, dou-lhe de comer. Se tiver sede, dou-lhe de beber. Porque fazendo isto, eu amontoarei brasas vivas sobre a cabeça dele. Não me deixarei vencer pelo mal. Mas vencerei o mal com o bem. Imagine se todos nós passarmos a viver isso. Isso que a gente acabou de falar está em Romanos capítulo 12, versículo 9 ao versículo 20. Imagine todos nós vivenciando isso e usando isso como nossas armas da luz. Nós iremos revolucionar nossa escola, nossa família, viver da igreja, o ônibus também. Nós iremos mudar a história de nosso país. E estaremos promovendo a trazer o reino de Deus para essa terra. E apressando para o dia logo chegar. Essa é a nossa proposta. Que você seja um crente e crente. E acredite, dias melhores é possível acontecer. Se nós nos posicionarmos como filhos da luz. E você é convidado a viver como filho da luz. Acaba aqui nossa mensagem do papo legal. Mas a conversa do papo legal pode continuar com você agora. Vai no site chamado igrejaaberta.com.br Lá você vai achar essa série de mensagens chamada crente e descrente. E na mensagem número 2 você então vai achar o roteiro desse papo legal. O que você faz com esse roteiro? Senta com as pessoas com quem você quer bem e comece a conversar com elas. No roteiro você vai encontrar perguntas bem criativas e curiosas. Para você conhecer um ao outro. E a sinopse dessa mensagem. Um grande abraço para você. E desejo que você viva como filho da luz. E seja uma grande luz onde você estiver. Um grande abraço.